Fala Sim, de tarefa por enquanto sim Depois que sobrar mais alguma coisinha eu vou Valeu galerinha Show de bola, obrigado Galera, olha só Só pra constar, é importante, eu gosto de deixar tudo claro Nesse pouquíssimo espaço e tempo que eu passei a tarefa E fiquei ali preparando o comecinho do quadro Uma galera já agilizou a tarefa Já agilizou, pode não ter terminado, mas já está quase acabando Olha que loucura, né? E às vezes tu fica lá, blá 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 E depois em casa deixa de ir pro MSN pra fazer tarefa Tá entendendo? Te falei pra aproveitar o teu tempo aí, hein? Agora vai! Conjuntos numéricos Não dorme, hein? Conjuntos dos números naturais Por incrível que pareça É verdade, olha só É comum a galera começar pelo zero, né? O conjunto dos naturais Mas o primeiro número que surgiu de todos, né? Foi o um A ideia de unidade, né? E é uma coisa extremamente remota E óbvio que depois nasceu dois, três Embora em algumas civilizações não se conte assim Algumas civilizações indígenas não faz sentido contar um, dois, três Pra quê? O que o índio quer saber se tem dois ou três animais pro jantar? Não faz diferença Algumas civilizações indígenas, eles contam assim, ó Uma mão, duas mãos Duas mãos e dois pés Né? Porque pro índio, de repente, se ele pegou sete ou seis animais Não faz diferença Ele vai dizer que foram duas mãos De animais caçadas pro jantar Olha que interessante Então tem civilizações que nem essa distinção um, dois, três surgiu Olha que loucura Bom Depois de surgir todos os números que nós conhecemos Cem vírgula em números, né? Inteiros Só muito depois é que nasceu a ideia de zero A ideia de zero é uma ideia extremamente refinada Que revolucionou a matemática Né? Lembrem-se que em algarismos romanos não tem zero E é por isso que é uma bosta os algarismos romanos Pra fazer conta É lixo Só serve pra fazer Né? Pra botar século, nome de rua Ou capítulo de livro Faz uma divisão com o algarismo romano Pra tu ver o que é bom pra tosse Certo? Não tem como É difícil, quer dizer, tem, né? Mas é extremamente difícil E então Os números naturais foram aqueles que naturalmente Foram surgindo pras atividades cotidianas Quando alguém quisesse contar quantos bens tinha Ou quantos filhos tinha Ou quantos anos tinha, né? E aí então estão o conjunto dos números naturais Quantos são os números naturais mesmo? Claro, infinitos Infinitos Começando com o zero É não, na verdade é o seguinte O romano, como ele não tinha um símbolo para o zero Quando acabavam os números Ele concluía que tinha acabado a divisão Mas ele não representava por um zero, entendeu? Ele não tinha aquele símbolo Só depois os indo-arábicos é que Tiveram essa ideia Se uma... Olha, cara, um livro legal pra ler Talvez a tua idade ainda possa ficar um pouco pesada a leitura Mas é... O Teorema do Papagaio O Teorema do Papagaio é um livro que conta a história da matemática Desde os primórdios Desde milhares de anos antes de Cristo Quem foi que teve a ideia de lançar tal coisa E dá até o nome do livro Pra um tarado que quiser estudar a história da matemática Entendeu? É um bicho, cara Tu vai lá Porra, esse árabe Deixa eu ver E vai atrás da... Porque era o árabe, né? Pode ler o livro pra curtir E depois usar o livro como uma maneira de se guiar na história da matemática O Teorema do Papagaio Esqueci o nome do autor Depois eu lembro Bom, galera, olha só É... Acontece que depois que a sociedade humana começou a se organizar de maneira um pouco mais complexa Começaram a ocorrer aquelas trocas Os famosos... É... Troca de objetos, de valor Começa com esse e termina com cambo Escambo, muito bem! É, não, desculpa que eu não escutei, cara Direito, me perdoa Às vezes é tão fina, tão fraquinha a colocação que eu não escutei É, o escambo, galera Às vezes ele gera uma dívida de uma das pessoas que tá entregando, né? As mercadorias Por exemplo, eu tenho lá 10 sacos de milho E o Asdrubal tem uma cabrita só pra trocar comigo Eu preciso de carne pra minha família Não posso alimentar minha família com milho Mas, né? É... O Asdrubal quer... Precisa de 5 sacas de milho Só que a cabritinha dele tá muito magra Eu quero mais do que uma cabritinha Então eu vou... Eu vou falar o seguinte, o Asdrubal Eu quero uma cabrita e meia Pelos 5 sacos de milho Então assim, tu me dá tua cabritinha Eu te dou 5 sacos de milho E tu me deve meia cabrita É ou não é? Só que como representar uma dívida, meu Deus? Né? Se só existe até o número zero Como representar menos que o zero? É assim que... Tá bonito, fica tranquilo É assim que surgiu os números... Os números... Inteiros! Muito bem! Tava ali, tu viu? Resposta idiota, queria Só queria que tu lesse o quadro e falasse Inteiros Tá vendo? Às vezes o cara acha que é uma resposta difícil, né? Mas é uma coisa idiota Sempre na tua frente a resposta Sempre fácil Certo? Agora tem uma coisa, hein? Se tu fica assim a aula toda, ó E se tu fica lá? Inteiros Repetindo Tu aprende mais, tá? Isso é provado cientificamente Quem repete Quem interage Aprende mais Quem fica Não aprende, tá bom? Só pra tu escolher qual estilo tu quer E aí, então Representa pra mim os números Zinteiros Meu professor chamava de zinteiros Pra lembrar o símbolo Nunca mais esqueci Primeira vez que ele falou zinteiros Eu, ah, que idiota, o cara É inteiro Aí que eu me toquei Que era Z, né? Do símbolo dos conjuntos E até hoje Isso tá impregnado no meu cérebro Zinteiros Eu jamais vou esquecer esse símbolo E aí vai, então É, né? Menos É, menos dois Menos três Menos dois Menos um Zero Dois Três Blá, blá, blá Agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora E filosófica Quantos elementos tem o conjunto dos números inteiros? Quem tem mais elementos? Os números inteiros Ou o conjunto dos números naturais? E aí, quem é que tem mais elementos? É lógico, né? Tu concorda que os números naturais Estão dentro dos números inteiros? E não tem mais pro outro lado Inclusive, como um amigo observou Pro menos infinito Como ele propriamente colocou Então, tu vê, cara Apesar de as duas grandezas serem infinitas Dá pra comparar as duas, né? Dá pra dizer que uma é maior que a outra Concordas comigo? Que loucura, cara Na faculdade, tu vai fazer cálculo com infinito Inclusive Fazer contas usando o número infinito Olha que bacana Tá? Só que nesse caso aqui Era só pra te provocar mesmo Show de bola Nada demais, né? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer na sociedade Pra exigir a invenção de números mais poderosos do que esses? Eu até já dei uma dica com a cabrita do Asdrubo Exatamente aquela história da meia cabrita, né? Com aqueles números ali Eu não consigo representar a meia cabrita Ainda que o cara que o Asdrubo tá me devendo, né? O cara pode ficar me devendo duas cabritinhas Ou uma cabritinha Mas meia não rola Então apesar de nós termos criado os números Os números naturais inteiros Ainda falta alguma coisa pra representar Quantidades não inteiras Os reais ainda é quando a gente for juntar tudo São os números Rá Muito obrigado Ô galera Racional Na nossa língua É aquele que usa a razão Não é isso? Só que o que que é razão Na matemática Alguém lembra o que que significa a palavra razão na matemática? Divisão Ou ainda Cociente Não é isso? Sabiam desse nome pra divisão? Divisão, razão ou quociente Não é isso? E é por isso então Que os números racionais São representados pela letra Fica à vontade querida Pela letra Que de que? Que de quociente Que significa divisão Que significa razão Números racionais Bacana tu Né? Tu ter isso em mente Tá? Que as vezes o cara vai lá Calcule a razão O que é pra calcular? É divisão O que o cara falou Calcule o quociente Entre tal e tal expressão Ou entre tal e tal número É a divisão que ele quer Certo? Pessoal Na hora de representar os números racionais É um pouco delicado É um pouco delicado Porque eu tenho que mostrar Que o número racional É aquele que nasce de uma Divisão Por isso o nome Ele nasce de uma divisão Por exemplo A cabrita dividida ao meio 1 dividido pra 2 Que deu 0,5 Não era isso? Então olha como é que eu vou representar Aquele momento chegou De representar de uma De uma maneira esquisitinha Vamos lá Vamos se concentrar Pra ver se a gente pega bem isso aqui Eu vou dizer que Os números racionais São formados por X Dividido Por Y Certo? Tal que X pertence Aos Inteiros E Y Pertence Aos inteiros Com asterisco em cima Parabéns garota Isso que eu ia perguntar mais Alguém lembrava O que é o asterisco Ali do lado do símbolo do conjunto? Dizendo que não pode o 0 O 0 não pode Peraí, peraí Os números racionais São formados por Uma divisão Não é isso? Isso aqui é a barrinha de dividir, né? Por que que Não pode o número de baixo Ser 0? Legal Porque não dá pra dividir Algo por 0 Então o que acontece Quando divide por 0? Tudo bem pra vocês? Quanto é que é 1 Dividido pra 10 Então Quanto é que é 1 Dividido pra 1 1 Dividido pra 0 1 Muito obrigado, garoto Muito obrigado pela confiança E outra Mesmo que tivesse errado Só de ter peito Pra responder, né, cara? Tá ficando maduro Parabéns É 10 Não é um bom sinal, tá? Tu olhar praquilo Não conseguir dizer que é 10 Não é um bom sinal Mas agora tu já engrenou Vai Mil porque eu dei Botei dois zerinhos Não botei um só, tá vendo? Dei dois pulinhos, beleza? Agora você já sabe em dizer Não, vou dar mais uma forcinha Peraí 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 que eu vou dar mais uma forcinha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Peraí que você já consegue E aí Peraí 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 Nenhum jovem Nenhum jovem, galera O que está acontecendo na tua frente? Quanto menor é o número de baixo Ai meu Deus, obrigado senhor Mas aí falou de um jeito que o animal aqui não escutou Aí também é fácil falar, né? Depois eu falei toda hora Mas eu tinha falado, lá dormi O negócio é o seguinte, não magoa, não magoa Não é contigo o problema Se tu quiser interagir, eu tenho que poder escutar Então olha só Era uma coisa lógica E detalhe, em outras turmas menores e de pessoas mais jovens que vocês Eu escuto essa resposta antes Eu não estou querendo dizer que vocês são piores Eu quero dizer que me assustou um pouco a demora Sendo que estava na tua cara Que quanto menor é o número de baixo Maior é o resultado da divisão Quando te falavam que dividir por zero não existe Estavam te mentindo Eles acham que a criança não tem cérebro para entender Que dividir por zero dá infinito O que é isso, rapaz? Uma criança de quinto ano entende isso Desde que tu gaste 10 minutos com ela na sala de aula Não está óbvio, gente? Que quanto menor é o número de baixo Maior é o resultado? Bota ali agora 0,00000000000000000 A resposta vai dar 1,00000000000 É só dar uma viajadinha É bem simples Por incrível que pareça Eu acho um erro uma estratégia da educação brasileira Sabe onde é que tu aprenderia isso? Em cálculo A na faculdade Pelo amor de Deus O cara está com barba na cara É adulto Ai, agora tu pode entender um pouquinho de infinito Pelo amor de Deus O ser humano é muito mais que isso Os meus alunos de sexto ano No final do ano eu pergunto Eles já respondem que é infinito Não preciso nem estimular Por que a galera disse que era 0? Porque você estava pensando em 0 Dividido por alguma coisa Aí dá 0 Mas divisão por 0 dá o que? Infinito Olha que loucura Dividir por 0 dá um número infinitamente grande É por isso que a gente não pode deixar Que o... Seja... 0 Porque a gente não pode ter um número infinito aqui ainda Como resposta Beleza? Só isso Números racionais São aqueles que nascem de uma Razão Divisão Consciente Me dá um exemplo de número racional 1 sobre 2 Parabéns É um número racional Mais um 3 sobre 7 Desculpa, foi 2? Ótimo Não tem problema Galerinha, a questão é 5 É um número racional? É Parabéns Porque é a mesma coisa que 5 Sobre 1 Legal Menos Menos 666 É um número racional? É Porque é a mesma coisa que menos 666 Sobre 1 Ou seja Ou seja Um número natural Um número natural 5 É um número racional? Sim Porque é 5 Sobre 1 Todo número natural É racional Ó Era, tu viu? Era uma coisa muito simples Eu queria que tu raciocinasse comigo E o que eu estava falando naquele momento no quadro Era pra ti concluir isso Quem concluiu sozinho Sem eu falar Jamais vai esquecer Quem teve que Escutar eu repetir pra entender Talvez esqueça amanhã Isso é outra coisa que as pesquisas deixam muito claro Quando o aluno descobre uma coisa sozinho Ele nunca mais esquece Quando ele é obrigado a repetir algo Pra entender Ele esquece em 2, 3 dias Viagem, né? Pra tu ver como tu precisa estar atento Gastar energia É doloroso aprender as vezes Não é? Não é sempre gostosinho, não Menos 666 É racional? É Porque menos 666 Dá pra responder na forma de fração Portanto, todo número Inteiro? Ah Olha que beleza E vocês raciocinaram sozinhos Não fui eu que falei Foram vocês Né? Baseados naquilo que a gente estava pensando É assim que se aprende Show de bola Legal Agora 1 sobre 2 é natural? Não, né? Porque Todo número natural É racional Agora todo racional É natural? Não Não É isso aí 2 sétimos É inteiro? Não É racional Mas não é inteiro Todo inteiro é racional Mas o contrário Não é verdade Agora Tem um, né professor? Números que não tem Negativo Negativo Nem vírgula Números Inteiros Que podem ter sinais positivos E negativos Números com vírgula Concordas? Que esses aqui podem representar números com vírgula? Deixa eu ver então 1,5 Me prova que ele é racional Parabéns Parabéns Sobre 2 Não é isso? Então peraí Vou ver se eu consigo pegar o cara Esse aqui então Me prova que ele é racional Olha como o cérebro humano é bizarro Olha só que loucura Isso aqui pareceu óbvio, não é? Aí eu botei um número um pouquinho mais esquisitinho Não rolou A pergunta é Por que vocês não usaram aquela técnica de tirar a vírgula e dividir por 10? Concordas que 1,5 é 15 sobre 10? Fala a fração então Yes, gostei Lembra dessa técnica? Se tu quiser tirar a vírgula de um número Dá pra tirar? Dá Dá pra transformar em fração? Mole, né? 1 casa após a vírgula Tira a vírgula Divide por 10 2 casas 100 3 casas 6 casas 1 milhão, parabéns 6 casas é 1 milhão Isso é uma coisa que eu aprendi faz tempo, cara Meu sonho é que a minha conta bancária tenha 6 dígitos Galera, ó Números com vírgula Mas não com infinitas casas decimais, né? Números com vírgula Eles são números Racionais Porque eles podem ser transformados em uma fração Aliás, ó Um outro sinônimo pra divisão, ó Um outro sinônimo pra divisão importante ali, ó Fração Certo? Então número racional é aquele que pode ser representado na forma diferente Fração, tá? Que números? Fica à vontade, querido Ah, bateu um sinal já há séculos Ah, pelo amor de Deus Me perdoa Mas eu não vi nada Ah, é, mas eu achava que era tu de repente dando algum recado Me perdoa É, não sei se não foi incômodo pra ela Que pra mim tá totalmente à vontade E aí, pode ser? Vai ficar lá? Tá, show Beleza, trocamos, tá bom Pode, bem rapidinho Enquanto a coordenadora Dá uns recadinhos para o que há Só deixa a colega voltar Aí tu pode ir, pode ser? Tchau Obrigado.